Quando é que a gente sabe que a relação no trabalho já deu pau? Tipo, só a ladeira abaixo. E por que a gente precisa saber isso? Por que a gente precisa saber que a relação, ou quais são os itens que denotam que a relação deu pau? Pra que a gente tem que saber disso? Ora, por uma razão muito simples. Porque talvez seja o momento de você sair do seu trabalho e começar a desenvolver, a planejar, a criar outra trajetória, outros caminhos na sua vida profissional. Porque enquanto você não entender isso, talvez você vai ficar preso em uma situação que você talvez, sabe aquela coisa do amanhã tudo melhora? Então, você quer saber? Pelo menos pra tirar a prova dos nove e entender se realmente faz sentido? Então vem comigo até o final e bora entender isso. Cada um sabe o tamanho da pedrinha que carrega dentro do sapato. Ou seja, às vezes uma pedrinha, ela é chata, ela é incômoda pra algumas pessoas, mas algumas pessoas conseguem andar normalmente com essa pedrinha aí. Tem gente que vai criando o calo ali até se acostumam. Mas tem pessoas que essa pedrinha no sapato, ela é chata no nível que, às vezes, é melhor a gente andar descalço do que ter que ficar com aquela pedrinha. E tem pessoas que, pra tirar os sapatos, tem que ter uma pedra gigante. Ou seja, cada um no seu cada qual dentro daquilo que ela consegue suportar. Mas tem uma coisa que eu gosto muito de dizer, e pra quem me acompanha aqui já sabe, que é assim. Não dá pra você ser infeliz com algo que você possa mudar. Porque os anos... é sem nostalgia isso que eu vou falar, tá? Essa nostalgia também não é pra intimidar, pra ficar... nada disso. A gente tem que ser realista. Cara, a vida é muito curta. A vida é muito curta. Você percebeu, depois da pandemia, o quanto? Porque antes a gente ainda tinha, assim, causas mortes de pessoas, né? Precidente. Hoje é por todos os tipos e é desde criança até... não importa a idade. Então a gente tá perdendo muito tempo se a gente estiver vivendo infeliz, vivendo relações chatas, conflitantes. Agora, é claro. Vamos lá. Conflitos interpessoais, relações interpessoais, elas sempre terão ali as suas dificuldades. Meu, dentro da nossa casa a gente já tem dificuldade. Quem dirá no ambiente de trabalho? Então por que eu bato tanto na tecla do autoconhecimento? Porque a gente também precisa entender se nós não somos a parte complicada da relação. E aí, meu, a gente precisa admitir. Se é o meu que é o São Paulo, né? É o meu, meu, meu. Ah, você já tá acostumado, né? Então vamos lá. Tô dando pra entender o ponto que nós estamos chegando aqui, que é assim. É claro que o foco é você tomar uma decisão se algo estiver ruim. Então, se dentro desses tópicos, desses quesitos que eu trouxeram aqui, e os motivos dentro de cada um, que realmente tá pegando pra você, aí sim é a hora de você sentar, fazer uma lista. Inclusive, eu tenho um vídeo que eu fiz há muito tempo atrás, que eu dou dicas desse tipo, eu vou colocar aqui na descrição. E assim, o que realmente vai fazer com que você tome decisões? Você precisa tomar decisões. Entenda assim. Se a relação tá ruim, se o bicho tá pegando, se a ladeira abaixa tudo o que tá acontecendo dentro do seu ambiente de trabalho, você não vai criar, você não vai tá feliz, entende isso. Aceita isso. Porque enquanto você tiver medo, medo, insegurança de não avançar, cara, você vai ficar nesse embrólio aí que você tá. E eu sei que você tá vivendo em embrólio. Eu sei que você tá vivendo mal. Primeiro, porque senão eu não tava aqui. Ah, Patrícia, mas eu tô querendo saber... Não, não tô passando nada de dificuldade. Eu só tô querendo entender pra ajudar outra pessoa ou... Eu... Quero ver se vai que um dia eu posso passar por isso. Olha, evoluído você. Porque eu não conheço uma pessoa que eu não tenha problemas relacionais. Então, assim, nós precisamos encarar isso aí. Nós precisamos encarar que não tá bom. Nós precisamos aceitar que podemos ser nós também o problema. E ainda que fosse nós o problema aqui. Nós estamos aqui pra resolver. Nós estamos aqui pra evoluir. Nós estamos aqui pra crescer. Então, percebe? Imagina se você fosse aquela criancinha de 5, 7, 8 anos, 12 anos. Aquele adolescente rebelde. Se você fosse assim até hoje. Algumas coisas você não mudou? Mudou. Então, a gente tá em constante mudança. É claro. A neurociência explica isso. Quanto mais velho a gente tiver, mais difíceis algumas mudanças. Aí a questão, né? São os neurônios. Mas também já foi... Os estudos já apontam que neurônio também você consegue... Ao invés de reduzir, você consegue crescer. Mas desde que a gente se coloque em movimento. Desde que a gente se permita crescer. Então, tem relações no trabalho que... Assim, veja. Tem relações no trabalho que até dá pra você poder reverter. É por isso que eu vou trazer os tópicos aqui. Por quê? Porque se você perceber que a coisa não vai andar. Que tipo... Que chegou nesses níveis que eu vou trazer aqui. Aí compensa mudar. Compensa fazer um planejamento. E partir pro outro nível. Agora. Se você perceber... Poxa, não. Talvez eu também seja aí... Uma pedrinha no sapato de alguém. Talvez eu esteja interpretando alguma coisa mal. Ou talvez eu esteja pegando pesado. Não. Eu acho que talvez eu possa mudar isso aí. Dá pra mudar? Dá. Tem muitos casos que dá pra reverter. Eu já vivi muitos casos difíceis no ambiente de trabalho. Inclusive na última empresa que eu fiquei 12 anos. Que, pô. Consegui mudar muitas coisas. Mas pra isso. Eu precisei reconhecer que também... Eu fazia parte... Desse embrólio todo. Não justificando o que o outro fez. Ou o que os outros fizeram. Não justificando. Tá? Mas eu vou pegar ali a minha parte. Aquilo que me cabe eu vou fazer. O que tá bom pra mim. O que eu acredito que eu acho que eu vou conseguir. Vou mandar bala. Então, amadurecer visionários. Amadurecer. Pra gente poder ser um visionário. A gente precisa amadurecer a mente. Amadurecer as ideias. Amadurecer a forma com que a gente tá vendo as coisas. É importante. É legal. Dói? Porra! Você dói. Claro que dói. Não adianta eu ficar aqui. Não, gente. Olha. Vai lá. Pô. Você pode. Você consegue. Você pode. Você consegue. Mas que vai doer um pouquinho. Vai. Mas é isso que vai te dar o molho do sanduíche. Eu só tirei da cartola agora, né? Porque não era isso que eu ia falar, não. Mas você entendeu, né? O X da questão. O que pode fazer com que a gente tome decisões pra não ficar mais no ambiente de trabalho? E que a gente vá começar a perceber que se continuar vai ser pior. Porque tem essa. Ó. Ficar dentro de um ambiente de trabalho com relações ruins aumenta o nosso estresse. Estamos fadados a burnout e a depressão. Porque a gente vai viver sob pressão, vai trabalhar que nem um louco e não vai ver felicidade. E eu vou te dizer, não sei se você tem percebido, que as pessoas elas têm desencarnado muito, morrido, né? Muito com um problema no coração. Cara, coração ele precisa bombear alegria. Você pode reparar. Eu não sei se você já aconteceu isso com você. Quando você é estressado, que você tá preocupado. Eu mesma já passei por isso algumas vezes. No mundo corporativo. Você acorda de madrugada assim, teu coração parece que você vai, parece que ele vai sair pela boca. Cara, você percebe? Olha só, o coração afetado. O que é isso? Nervoso. Raiva. Falta alegria. Falta alegria. E aí a gente vai trabalhar, faltando essa alegria. Cara, como é que você fica? Mal. Por conta do quê? É tarefa? É processo? Não, gente. São relações. Se você tiver uma cadeira quebrada lá. E se tiver uma boa relação com o dono e ele te respeitar e deu match, legal, o cara entendeu? Ele vai trocar a cadeira pra você. Ele vai chegar num acordo. Ah, não tenho dinheiro pra eu trocar a cadeira. Eu coloco uma almofada. Ou seja, vamos pensar em solução. Deu pra entender? Então, assim, o que que pode pegar? O que que... Quando o bicho pega que você fala assim, ó, Patrícia, eu acho que já deu aqui. É quando faltam duas coisas principais. Eu vou falar alguns, mas eu vou trazer sempre dois, tá? Primeiro, quando falta respeito e admiração. Bom, quando tomar uma decisão, cara, quando falta respeito, é desafiador ficar. Porque, veja, se faltou respeito por N motivos, se houve gritaria, se houve... Enfim, falta de respeito. Falta de respeito. Alguém te respeitou aí. E você se sentiu agredido moralmente? Talvez até em alguns casos, pleno século XXI, fisicamente. A gente vê por aí que tem. Quando falta respeito, é delicado. Quando falta respeito, cara, você precisa de ambos manter uma evolução, querer muito pra que a coisa mude. Porque quando falta respeito, já era. Agora, dá pra ficar, dá pra manter o emprego no mesmo trabalho ali, com aquelas relações sem respeito? Eu acho difícil. Porque, primeiro, admiração. A pessoa, ela não precisa necessariamente me desrespeitar pra eu não admirá-la. Cara, às vezes você... Sabe quando... Eu já trabalhei com uma pessoa que eu admirava tanto. Eu acreditava que aquela pessoa era ímpar, cara. Quando eu comecei a conviver, que eu via a falta de ética, as mentiras, colocando umas pessoas umas contra as outras. É, foi delicado. A admiração caiu por terra. Inicialmente, não foi comigo diretamente aquilo. Então, você perde admiração pela pessoa. Bom, dá pra continuar trabalhando desse jeito numa empresa? Até dá. Desde que você elimine a pessoa da sua visão. Agora, se você ficar o tempo todo, se você é aquela pessoa que fica incomodada, que você não aguenta. O senso de justiça. Poxa, aquela pessoa, ela faz isso com o fulano com o cicrano. Meu, aí tá na hora de você... Aí você vai falar assim, Patrícia, mas e se eu encontrar isso em 10 empresas? Bom, quando você passar pela nona, na décima, eu vou te dizer. Você já não tá na hora de você mudar a interpretação de como você olha as pessoas? Porque as pessoas não vão mudar? Então, será que não tá na hora de você? Porque quando a gente fica num ambiente irrespirável... Cara, não dá. Ou você muda a maneira com que você está vendo aquilo e foca apenas no que você precisa fazer e sai do foco ali. Ou você muda o ambiente, entende? Mas alguma coisa nós precisamos fazer. É isso que eu quero que você entenda. Depois, é quando você percebe que o ambiente não tá dando mais pra ficar, que o bicho já pegou. É quando você tem falta de confiança e quebra de valores. Falta de confiança é delicado. Porque, às vezes, foi um fato... Ó, eu vou te dar um exemplo. Eu tive há muitos anos atrás um gestor. Esse era chefe. Ele não era líder. Ele me pediu pra fazer um favor. E era eu e uma outra gerente regional. Ele pediu pra mim fazer um favor na área que essa gerente trabalhava. Eu achei estranho. Eu falei pra ele assim... Poxa, mas... É... Não tem sentido. Mas e a... Maria? Nome fictício. Não, não. A Maria já sabe. Eu tô... Eu tô... Tô me... Me acertando. Ela ia gaguejar. Aí eu insisti. Falei... Não, peraí. Peraí. A pessoa tá aqui. A área é dela. O que é que eu vou fazer lá? Tá. Então, eu vou te falar a verdade. Tá? Eu vou te pedir um favor. É um sigilo e tudo mais. Já estranhei. Mas vamos lá. Ela vai ser demitida daqui a dois dias. E eu fiquei assim... Mas por quê? Desculpa a pergunta. Mas houve alguma coisa grave? Ela é uma excelente profissional. Super dedicada e tal. N motivos que não consigo falar agora, mas ela vai ser demitida amanhã. Eu preciso que você faça um favor lá naquela área. Cara, foi desconfortável, sabe? Mas assim... Eu não vou colocar na ponta que eu era muito nova. Porque eu poderia ter me posicionado ali, mas... Sabe quando você admira demais uma pessoa que você confia? Que você fala... Cara, tá. Então, se ele tá tomando essa atitude, algum motivo tem. Pega o carro e vou lá. Quatro dias depois. Bom, já percebeu que no segundo a pessoa não foi demitida, né? Tudo bem. Quatro dias depois ela me procura. Tudo bom, Patrícia? Tudo bem. Você tá querendo pegar minha área? Você quer ver minha cara se eu andando pra pessoa. Falei... Não. Não entendi a pergunta. Lógico que já vem na minha mente o que poderia ter acontecido. É, então. Eu tô sabendo que você... Eu era uma pessoa muito conhecida no mercado. Muito conhecida. Então, não tinha mesmo como eu não ir num lugar e alguém me reconhecer. E alguém não falar... Ah, Patrícia, você esteve aqui. Então, porque você esteve lá e tal. Falei... Não, eu tive, mas eu... Eu... Cara, ó... Eu ia falar que eu tava passando lá. Mas aí eu falei... Não deu, né? Porque eu tava achando alguma coisa estranha. Falei... Não, na verdade... Vamos fazer o seguinte... Vamos perguntar pro João... E aí ele fala ali... Que realmente tem alguma coisa que não tá batendo. Eu fiquei meio sem saber o que fazer. Na hora que a gente chegou na frente do João... O João olhou pra minha cara assim... Com muita... Tranquilidade. Como eu tô olhando pra você agora nesse vídeo aqui. Não sei o que a Patrícia foi fazer lá. Gente... Você tinha que ver minha cara. Surreal. Surreal. A admiração, ela já tava se perdendo. Mas eu ainda confiava na pessoa. Tinha alguns comportamentos que... Tava fazendo já a admiração em ir por terra. Mas... Aquilo foi a gota d'água. Aquilo foi a gota d'água. Porque aí... Aí quando eu falo da quebra de valores... É um outro contraponto. Exemplo. É quando, por exemplo... Aconteceu o fato de um dono de uma empresa... Pedir pra uma secretária... Ir... Em um tribunal lá de justiça e... No fórum, não. É quando você vai fazer... Homologação... E mentir... Pelo funcionário que saiu. Então ela fez a pessoa mentir. O nervoso que ela passou foi tão grande... Mas tão grande do que ela teve que fazer... Que ela perdeu a criança. Inclusive eu tô escrevendo um livro que eu falo sobre isso. Ela perdeu a criança. Você tem que ter ideia? Quebrou total os valores aí. Então de um lado... Você quebra a confiança... Já era. E outros valores. Bom... No meu caso... Eu ainda fiquei um tempo... Já me organizando pra sair. Mas... E isso é legal. Porque... Quando você percebe que nada tá bom... O que que você faz? Se programe. Faça uma especialização... Um curso... Pega vídeos no YouTube gratuito. Eu aqui mesmo tenho muitas coisas que você pode pegar. Métodos, técnicas... Gratuito. E aí você... Se especializa... Aprimora os seus conhecimentos... Coloca isso em prática. E enquanto você tá trabalhando... Vai tirando o foco dessas coisas que você não gosta de estar vendo... E vai... Montando... A sua... A sua estratégia. Pra você... Voar. Pra você... Avançar. Tá dando pra entender? Mas é claro... Eu fiz isso. Só que no meio do caminho... Muitas coisas mudaram. E tudo pode mudar de repente. Tanto para o bom... Quanto para o ruim. Nesse caso... Ele... Ele pisou tanto na bola... Ele fez tantas coisas que... Descobriram a figura. E aí ele foi demitido... E muitas coisas aconteceram e tal. Mas você tá entendendo? Quando... No mundo uma coisa muda a outra. Agora um outro ponto é... Quando a relação fica insustentável... Quando a coisa não dá... E aí você decide se vai sair ou se vai ficar. É quando tem achismos ou carência profissional. Visionários. A gente tem que assumir que a carência profissional existe. Porque nós somos uma pessoa carente. Então a gente quer a atenção das pessoas. Então às vezes a gente deposita um profundo sentimento pelas pessoas que a gente tá trabalhando. E a gente exige das relações profissionais como se fossem relações pessoais. A Patrícia mais a pessoa... Ela me deu essa liberdade. Ela demonstrou pra mim uma grande amizade. Não se iluda. Não se iluda. Ela fez isso por algum motivo. Porque se das duas mãos... Ou se ela não é carente também. Ela fez isso pra tentar pegar alguma coisa sua. Pra tentar chegar perto de você. Pra tentar levar vantagens. Não se iluda. Não existe essa amizade toda dentro do ambiente de trabalho. É um em um milhão. E quando eu falo do achismo, eu quero dizer o quê? Ah, eu acho que a pessoa não gosta de mim. Ah, eu acho... Aí eu travo uma guerra com a pessoa. Ou alguém me disse que Maria não vinha com a minha cara. E porque... Joana foi falar pra mim. Eu gosto tanto da Joana. Admiro tanto a Joana que eu acredito na Joana. Realmente a Maria não gosta de mim. Eu também achava estranha a Maria. E às vezes não é. Às vezes é uma interpretação dela. Às vezes é uma coisa que ela quer ver eu longe da Maria. Intrigas. Fofocas. Difamações. Que as pessoas gostam de fazer. E coloca você no embrólio. E coloca você no BO. E coloca você na pegada. E você... Tomba. 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 Declina com a sua carreira profissional. Fazer isso aí. E não importa, tá? Não importa o seu cargo. Não importa a empresa. Dá pau. Isso em qualquer posição. Desde uma micro, pequena, média, grande empresa. Até uma multinacional. Dá pau. É o momento de você começar a entender se toma ou não uma decisão. Ou toma uma decisão e fica e aprimora. Cria novas estratégias. Muda o comportamento. Muda a postura. Evite falar com determinadas pessoas. E fica. E vai analisando. E vai medindo os resultados. Patrícia, tem quesitos aí que acabou com os meus valores. Estou ficando inclusive doente. O que é que você está esperando para sair? É você no jogo. E você pode mudar isso. Tá certo? Se esse vídeo fez sentido pra você, curta, compartilhe, comente. Ativa o sininho, as notificações. Deixe seus comentários. Pra mim é muito importante. Eu fico muito feliz quando eu leio. Alguns me deixam chateada. Porque eu vejo o quanto tem gente que está sofrendo. Mas eu quero ajudar. Quero estar junto com você. E a gente junto fazer essa jornada acontecer. Porque eu fiz isso na minha. E agora eu quero fazer isso na sua. Forte abraço. Tamo junto. E até. Tchau. Legenda Adriana Zanotto